Nunca saberei Quero beijar Oh, meu amor Oh, meu amor Eu não sei porquê Você não quer voltar Você não me liga Vivo sempre a esperar Você não sabe Como eu sou do amor Sem ter você Só me resta esperar Continuo a chorar Você não vem Você não vem Eu não sei porquê Eu não sei porquê Você não vem Você não vem Morte logo, meu bem Para o meu pranto cessar Estou quase morrendo Sem ver o seu lindo olhar Eu sou o Brasil Eu sou o Brasil Sem o seu amor Quando você voltar Vou querer me beijar Não me deixe mais Não me deixe mais